Na casa da Lorena, basta chover para a família ficar sem energia. Da última vez, foram 24 horas de transtornos. Começa a nublar, ventar e a gente já fica sem ela, então é complicado. Na mesma rua em que mora, no setor Faisalvilha, ela conta que vizinhos perderam eletrodomésticos como micro-ondas e máquina de lavar roupas por causa das quedas de energia. Um medo constante na casa da família. Aqui na casa da Lorena, o portão da garagem é eletrônico. Algumas janelas, tem essa cortina aqui, a persiana, também é automática. Abre e fecha com controle remoto. Tudo isso para tornar a rotina da família mais fácil. Só que com as constantes quedas de energia, alguns equipamentos acabam falhando, correm o risco até de queimar. Aqui, Lorena, mostra para a gente. Essa persiana tem o controle remoto, abre e fecha. O que aconteceu com vocês depois do último apagão? Depois que acabou essa constante queda de energia, ela desprogramou. O que era para descer, agora sobe. E o botãozinho de subir, ela faz a descer. Então, a gente teve a sorte de não ter queimado. A gente está com essa dor de cabeça, está desprogramado. Uma casa que tem muitos equipamentos automatizados e tudo, é um risco? É um medo do prejuízo. É um medo, né? De queimar, de a gente ficar com esse prejuízo. A conta chega todo mês. Mais de 300 reais. Só que a qualidade do serviço nos últimos dois anos, segundo ela, deixa a desejar. Pelo menos ter esse suporte, né? Quando a gente liga, eles falam que logo vai resolver. Isso não é verdade. Demoram, né? Então, no mínimo isso. Se na capital as quedas de energia são constantes, no campo a situação não é diferente. Na fazenda do Ronaldo, mais de mil litros de leite foram estragados depois das constantes quedas de energia. O serviço até existe. Ele paga uma conta de energia no valor de 1.300 reais por mês. Mas, no fim das contas, quem salva a produção atualmente é o gerador movido a diesel. Já tem uns três anos que eu estou na luta aqui de uma energia melhor. Fizeram uma subestação aqui, resolveu a energia para a região. Os vizinhos aqui, eles fizeram a energia, tá boa. A minha tá aqui, ó. Tem hora que ela tá dando 183. Tô com o tanque cheio de leite aqui. Desde ontem tive que tirar esse leite com o gerador, engelar ele. Foi com o gerador aí, esquentou. Tá aqui, ó. A temperatura era pra estar 3 graus, tá 4 e tanto. Perde a qualidade. Por causa da má qualidade no serviço, a Enel pode perder a concessão em Goiás. Segundo a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, em 2021, a companhia descumpriu as metas de melhorias acordadas com o governo federal. Se a situação se repetir este ano, pode ser instaurado um procedimento para perda de concessão. Além disso, a Enel Goiás foi classificada como a terceira pior concessionária de energia elétrica do Brasil, segundo o ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 29 companhias de grande porte no país foram avaliadas. Segundo o relatório, Goiás ficou sem energia por mais de 18 horas em 2021. Seis horas além do limite estabelecido pela Anel. O diretor de Planejamento e Gestão da Enel em Goiás falou sobre os desafios da empresa no Estado. Nós temos dentro do nosso contrato de concessão firmado com a Anel um prazo até 2023 para atingir esse nível de DEC, que é a duração de interrupção equivalente nos níveis regulatórios, no nível que a Anel determina como regulatório. Portanto, a gente entende que é um desafio muito grande conseguir melhorar nesse ranking.